Então eu vi que tava andando a parada do Immortals, eu sei que você falou isso tipo duas da tarde, mas é o que eu lembrei agora. É, eu vi, mas eu não consigo pegar, porque minha conta do Playstation tá linkada com a outra conta da Epic, que não é a que tá linkada com a Twitch, eu preciso arrumar isso, mudei o e-mail lá pra eles. Calma, o que que eu falei e você falou agora? Até eu buguei aqui. Pô, pra sessão, Marcelo. Fudei. Primavera Eterna. Você comentou, ah, tão dando coisa do Immortal Rising, né? Immortals Fenyx Rising. Ah, tá, tá. É, eu falei que sabia, mas eu não consegui pegar, por causa desse bug aí das contas. Entendeu, entendeu. É, eu não tinha entendido o começo da conversa. Quero fazer isso agora mesmo, vou fazer... Vou morrer, gente, eu vou morrer. Ai, eu morri. Gente, Daniel Paladino em Erdo, jogou um Magic Wall. Duas Magic Wall. Duas Magic Wall. Três Magic Wall. Magic Wall, gente. Tá me atacando, tá me atacando. Eu adoro essa parte. O Smith chegou, gente. O Smith é o solo. O Smith é o solo. O Johnny, né? O Johnny é o solo. O Johnny é o solo. O Johnny é o solo. Ai, eu me senti muito mal, que parecia o Bono. Aparece mesmo. Ué, não é o Bono. Ué, caralho. Aparece muito Bono mesmo. Vocês querem... Vocês estão dizendo que não é o Bono. É isso mesmo. Vocês vão insistir nessa brincadeira mesmo? De mau gosto? Suando seu broxa. Chegou o PC do Dunk. Chegou, e aí? Oh, e sim. Tá horinha, mano. Qual que ele pegou, por sinal? A gente perguntou, mas eu não lembro. Ah, mano. Pior que eu nem sei os stats. Ele tinha falado, mas eu não guardei nenhum. Você só sabe de Roda Hotz. Ele tinha falado, mas eu não escutei. Roda Hotz no furo. Rolando três cópias de Hotz, mais Overwatch de background. Ai, saudades Overwatch. Então, amigo, chegou ontem comigo aqui de madrugada e ele me perguntou se saiu alguma notícia de Overwatch 2. Não, os caras abandonaram de Overwatch 2. Blizzard como sempre, né? Ô, vamos fazer Overwatch 2. Falou. Boa noite. Vamos fazer também o Diablo pra celular, que nunca mais falaram. Desculpa, Japones, mas tive que tocar no assunto. E o Diablo 4 também. Relaxa, porque vai ter o Gwent 2.0 no Cyberpunk. Mano, eu não tenho dúvida que vai ter um joguinho de cartas no Cyberpunk. Eu vou jogar com a Siri, eu acho. Com a Siri. Ah, Fifi é uma cuzão, mano. O que eu fiz? Fica brincando com meus sentimentos. Calma, o Diablo, eu acho que foi uma decepção muito grande, hein? Não, e não é só, tipo, os caras ter anunciado o bagulho bosta. É que o negócio não lançou até hoje. Nem falaram mais nada. Tipo, simplesmente apagaram da memória. E, olha, né? Os caras eram super mesmo. Desencagem, um abraço. Falou, galera, é isso aí. Ô, Fefo. Oi. Você lembra, ou manja, ou sei lá, já ficou sabendo como dar interrupt nos bichos aqui? Interrupt? Como assim, interrupt? Eu também não sei. Eu sei que dá pra, tipo, interromper. Tipo, o combo deles? É, acho que sim. Não sei disso não. Eu adoro essas missões. Ah, vai ali, pega umas caveiras e vem aqui nesse altar. Mas vai tá tudo certo. Confia em mim. Não, caralho. Boa, porra. Tá me atacando. Tá me atacando. Desculpa. Gente, Daniel Paladino na minha frente em Edron. Zona Magic Wall. Pior que eu nunca joguei, quer dizer, eu joguei tibia quando eu era muito moleque, aí não tem um lado. Eu, graças a Deus, nunca tive sido esse prazer. Acho que eu joguei até o level 4, matando uns ratinhos lá. Ou jogaram. Ai, mistério. Estranho. Pior que eu não sei, véi. Pior que eu não sei, mesmo. É... Pior que eu não sei, mesmo. Eu acho que eu cancelei porque eu vou falar com o Diego, eu acho. O Diego não falou da manhã. Não. Mas é porque eu vou sair de férias e ele não vai ter voltado. Eu falei, mano, eu preciso ligar pra você pelo menos pra te passar as coisas que você vai ter que fazer quando você voltar. Ah, eu marquei com ele amanhã. Morou. Gente, o TT tá de zoeira, né? Será que é por causa da mina lá? Eu vou ficar bem orava, se for. Que é só avisar. Eu lembrava se foi e ele não avisou. Tipo... É só avisar, mano, é que não vai ter, enfim. Eu acho que final de semana passado já era, por causa disso. Não, mas ele teria avisado mesmo que fosse. Não sei, não. Será? Não dá pra ir pra lá ainda. O que você pode ficar? Você machucou a floresta. Você não... Você vai ficar. Pode que machucou a floresta. Ai, caralho. Eu tô esquecendo de ativar isso. Ah, não. Já ativei. Beleza. Aí daqui... Pra onde tem que ir? Caralho, acho que é lá pra cima. Aí aqui já fudeu, já. Sabe o que eu acho foda? Tipo, tem vários jogos que fazem isso. Tipo, aqui tem um desafio de voo e tal. Só que o jogo não é feito pra você ficar voando, sabe? A mecânica dele, do bichinho voando... Tem uma mecânica de voo. Tipo, não é feita pra isso. Você fazer essas manobras, essas porra, sabe? É feito só pra você andar um pouquinho mais rápido no mapa. E aí, fica uma merda. Mas... Porra. Igual no... Eu nunca esqueço que no Destiny tinha uma... Uma missão com os tanques de guerra lá. E tipo, a missão não é difícil. Só que é uma bosta. Porque a jogabilidade do tanque é uma merda. Porque o jogo não é pra você jogar de tanque. Nossa, que missão que usava tanque? Era uma missão da história ainda. Você pegava um tanque pra destruir a fortaleza dos cabal na lua, acho. Na lua? Nossa. Não, não era da lua não. A lua é a expansão. Você pegava um tanque. Aí você ia andando numa caverna assim, destruindo vários bagulhos. Você também jogando de asa aí parece um chimpanzo, né? Não sou eu. É que o bagulho é assim mesmo. Ele é bugado mesmo. Não é bugado, vai. Não, isso ali foi porque... Porque, vê, ó. Ele não tem muita manobra. Ele não vai muito pro lado. Olha como ele fica. Ele fica em pé, assim, ó. Aí depois ele começa a mergulhar. Só que ele começa a mergulhar, tipo, X, do nada. Não é você que controla, ó. Tá vendo, ó. Senão você vai ficar parado. Ó o que ele faz, ó. Eu tô apertando pra trás. Ele faz isso aqui, ó. Ele fica dando volta. Entendeu? Entendi, entendi. Ah, então eu vou ter que concordar com o Matheus que esse jogo aí é de qualidade duvidosa. É de qualidade duvidosa. Mas isso é comum nesses jogos de aventura, assim. O cara sempre faz algum main game que, nossa, deve ser mó legal isso aqui. E, mano, não. Não é legal porque o jogo não foi feito pra isso. Engraçado. Matheus chegou aqui. Primeira coisa que ele falou. Mano, você comprou esse jogo, mano. Mas você pagou por isso? Olha lá. Você pagou por isso? Porra, é parecendo um orgulho, caralho. Cadê o hashtag Edge? Você não consegue dar refund? Não, Playstation não. Playstation? Ah, mas o jogo é da hora que... E eu já tirei do review já que os caras falaram assim, tipo... Meu, o jogo é bom, mas os puzzles... Puta que pariu. Por isso que eu já quero fazer todos esses bagulhos de puzzles agora, já. Tá aqui embaixo. Meu Deus, começou uma anta. Beleza. E agora nem sei pra onde que é pra ir. Bom, só precisa melhorar os puzzles, a movimentação, os gráficos, a história, o enredo, o ritmo, o combate, o combate, o combate, o combate é um pouquinho melhor, mas é bom. Se melhorar isso tudo, vai ser um ótimo jogo. Aí já fodeu, já. É não, eu vou economizar pro Valhalla daqui dois anos mesmo. Deus me livre. E aí não vai tá bugado. Quer dizer, não vai tá bugado, vírgula, né? Já vai ter passado. Não vai tá bugado, tá bom. Será que é por baixo que eu tenho que passar? Será que é por aqui? Não, por lá de lá não tem nada. Será que eu tenho que ir? Por ali, não. Ali tem espinho, espinho. 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 Que isso? Que... Que é isso? Tá, como é que eu subo? Ah, tem uma escada Ah, eu não posso passar nos raios também, tá bom Ih, cheguei de cara com o boss, que negócio é coragem Beleza, aí daqui eu não sei o que a gente tem que ir Pra cá não é O dengue você quer cair no meio dos espinhos em algum lugar que dá pra pousar ali? A ver Não tá com cara de ser aqui não Tem que ir a algum lugar pra ativar Ah já não Tava da merda Aqui eu pego essa Aqui eu pego Essa Ah caralho aqui em cima Oh porra Oh porra Aqui tem dois caminhos Opa Porta Ué Dá pra atirar enquanto voo? Não, inclusive fui cobrado por isso Ah 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 Interesting Interesting Ester Sting? É, imaginei que não ia dar Mas como que eu uso a primeira? Eita É realmente um quebra-cabeça Eu não estou precisando de atenção, mas posso te ajudar Não, não sei Acho que é tempo mesmo É isso ai, é tempo Tinha que soltar a flecha E antes dela chegar no bagulho, você já tinha que sair correndo E quando ela chegar no bagulho, ela vai desativar o vento Porra, além do que? Ela fecha a parada? Piranha Quer dizer, piranha não, porque é uma flecha Mas... O que se eu tirar daqui? Piranha não, meretriz Não sei se era pra fazer isso, mas beleza O importante é que deu certo O importante é o famoso que importa, né? Que bem, acho que é isso aqui Que bem, é isso aqui também Não dá pra fazer essa quest Eu quero é que se estuda Tchau Tchau Tá, e agora Cai ali Até que os puzzles são meio capciosos, mas tem que olhar uns lugares nada a ver É, os puzzles assim, não são ruins, é que as vezes eles usam umas mecânicas, bosta Falou aqui na Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha lá, Rafael Mandu. Está tentando voltar para casa. Está um trânsito maldito e na região, aparentemente, teve um blackout. Muito que bem. Está tentando voltar para casa. 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 porque está tentando voltar para casa. Estável va a usar a casa. Está tentando voltar para casa. Está tentando voltar para casa. Tchau. Tem fogo. Puta ali embaixo. Isso vai dar não. Não vai prestar. Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?